De todos os maus da humanidade, a inveja é um dos mais corrosivos e avassaladores que podem existir. Ela gera angústia, mágoas, bloqueios, deformações morais e espirituais, principalmente espirituais. É um caminho, muitas vezes sem volta, que precisamos evitar. É nesse contexto que estamos trazendo 50 frases sobre a inveja, que nos trazem reflexões a respeito do quanto, algo aparentemente tão bobo e inofensivo, pode ser tão avassalador. É um veneno que se bebe diariamente e consome a vida lentamente. Você concorda? E antes de trazer as 50 frases, preciso lembrar você de já deixar o like, e se ainda não é inscrito, de inscrever-se no canal, pois assim você recebe os nossos vídeos semanais e shorts diários, que você vai adorar. Bem, obrigado pelo like e agora vamos ao vídeo após a vinheta. A inveja corrói a alma e impede a verdadeira felicidade, revelando a fraqueza moral de quem a sente. Quem vive com inveja está sempre insatisfeito, incapaz de apreciar suas próprias conquistas e talentos. A inveja destrói amizades e relacionamentos, mostrando a falta de caráter e lealdade de quem a alimenta. A pessoa invejosa vive em constante amargura, incapaz de celebrar o sucesso alheio, refletindo sua insegurança e mesquinhez. Invejar os outros é admitir a própria inferioridade, expondo a fragilidade e a baixa autoestima de quem a sente. A inveja cria um ciclo de negatividade, onde o invejoso se afunda em frustração e ressentimento, prejudicando seu próprio bem-estar. Ser consumido pela inveja é perder tempo precioso que poderia ser usado para o autoaperfeiçoamento e a realização de objetivos pessoais. A inveja é uma confissão de impotência, revelando a incapacidade do invejoso de conquistar o que deseja por seus próprios méritos. Quem vive com inveja tende a sabotar os outros e a si mesmo, demonstrando um caráter pobre e uma mente pequena. A pessoa invejosa frequentemente negligencia suas próprias oportunidades, focando-se obsessivamente nos triunfos alheios. A inveja é uma sombra escura que obscurece a luz da gratidão e da generosidade, evidenciando a falta de valores nobres em quem a possui. A inveja é um veneno silencioso que afasta a paz interior, revelando a maldade oculta no coração de quem a sente. O invejoso vive preso em um ciclo de comparação constante, incapaz de encontrar contentamento e serenidade. A inveja distorce a percepção da realidade, fazendo com que a pessoa veja o sucesso ali, como uma ameaça, e não como uma inspiração. Quem é dominado pela inveja frequentemente recorre à mentira e à manipulação para diminuir os outros, mostrando uma integridade moral questionável. A inveja bloqueia a capacidade de aprender com os outros, impedindo o crescimento pessoal e profissional. A pessoa invejosa vive em constante competição, mesmo quando não há razão, destruindo sua própria alegria e paz de espírito. A inveja transforma potenciais aliados em rivais, impedindo colaborações benéficas e construtivas. Quem sente inveja frequentemente se isola, criando um ambiente de hostilidade que afasta até os amigos mais próximos. A inveja provoca um sentimento de inadequação constante, fazendo com que a pessoa nunca se sinta boa o suficiente. A inveja é o fruto de uma árvore doente, envenenada pelo orgulho e pela baixa qualidade moral. A pessoa invejosa desperdiça energia mental e emocional em ressentimentos, deixando de investir em seus próprios sonhos e ambições. A inveja é uma sombra que obscurece a visão clara de nossas próprias capacidades e potenciais. Quem abriga a inveja perde a capacidade de sentir gratidão, vivendo em constante descontentamento. A inveja é uma barreira invisível que impede a pessoa de desenvolver empatia e compaixão genuínas. O sentimento de inveja alimenta a negatividade, corroendo a autoestima e a confiança pessoal. Invejar os outros é desperdiçar a chance de aprender com seus sucessos e experiências. A inveja pode levar a atitudes mesquinhas, como sabotagem e difamação, prejudicando tanto o invejoso quanto os outros. Quem é consumido pela inveja tende a justificar seus próprios fracassos culpando os outros. A inveja cria uma mentalidade de escassez, onde o sucesso de um é visto como a perda de outro. A inveja enfraquece a capacidade de estabelecer relações autênticas, pois é difícil confiar e ser confiável quando se está sempre comparando-se com os outros. A inveja deteriora o ambiente de trabalho, criando tensões e rivalidades desnecessárias que afetam a produtividade. Nas redes sociais, a inveja é intensificada, levando à falsa necessidade de competir por validação e reconhecimento. Em relações familiares, a inveja pode gerar ressentimentos profundos e divisões que duram anos. A inveja pode destruir o espírito de equipe, pois o invejoso é incapaz de celebrar as vitórias coletivas. No âmbito acadêmico, a inveja pode levar a comportamentos antiéticos, como plágio e sabotagem intelectual. Entre amigos, a inveja mina a confiança e a lealdade, transformando o apoio mútuo em uma competição tóxica. A inveja prejudica o desenvolvimento de uma cultura de respeito e admiração, substituindo-a por desdém e desprezo. Em comunidades, a inveja pode enfraquecer a coesão social, gerando desconfiança e desunião. A inveja influencia negativamente o senso de justiça, fazendo com que o invejoso deseja a derrota de quem considera superior. A consequência mais dura ao coração invejoso é a solidão, pois ela é um sentimento tóxico que afasta a luz que se radia ao seu redor. Na política, a inveja entre líderes pode levar a conflitos e decisões que prejudicam o bem comum. A inveja na arte e no entretenimento pode sufocar a criatividade, pois os artistas se preocupam mais em superar os outros do que em expressar sua verdadeira visão. Em competições esportivas, a inveja pode incitar comportamentos antiéticos, como trapaça e sabotagem. A inveja nas relações comerciais pode levar a práticas desleais, prejudicando a integridade do mercado. A inveja entre vizinhos pode criar um ambiente de hostilidade, onde a cooperação e o senso de comunidade são prejudicados. No ambiente escolar, a inveja entre estudantes pode causar bullying e isolamento social. A inveja pode transformar colaborações em rivalidades, impedindo a inovação e o progresso. Em grupos sociais, a inveja pode levar à exclusão de indivíduos, gerando um ambiente de divisões e cliques. A inveja pode fazer com que indivíduos sabotem eventos e celebrações de outros, revelando um caráter malicioso e destrutivo. A inveja pode corroer a autoestima dos outros, quando manifestada através de críticas destrutivas e desdém.